Também podemos lembrar que nem sempre na Terra gozaremos de saúde, por uma questão do nosso processo evolutivo. Somos espíritos que nos estão aperfeiçoando através dos desafios e dificuldades. E que o trabalho de Leonor, de Fernando e outros é essencialmente de dignificar o doente e superar a doença. De alguma forma, todos somos doentes. Não tem ninguém com um organismo absolutamente saudável. Tem em estados temporários de saúde. Mas, periodicamente, o organismo se debilita, a fauna microbiana invade as nossas células e ficamos doentes. Mas isso dentro de um programa. É o caso da apometria. Eles não podem afirmar que todos irão ficar sadios. Se o paciente não melhora moralmente, mesmo nas doenças de natureza orgânica, ele não readquire a saúde. Porque é um problema de vibrações, de energias do mundo espiritual. Afinal, nós somos um bloco de energia condensada em átomos e aglutinadas em células. Quando esses átomos, por esta ou aquela razão, mudam de postura e se unem um a outro, formam outros biótipos, outras vidas, outras organizações. Então, é necessário perceber-se que a cura das obsessões vai depender muito do bem que o obsidiado possa fazer para poder recuperar-se, através do perdão da sua vítima. No livro Seu Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec tem algo psicológico que a mim me fascinou, a primeira vez que eu li, a grandeza da doutrina espírita. Nós sabemos que, através da medicina, primeiro tem que encontrar a causa, através dos exames. Depois, a terapêutica e depois o processo de recuperação. Naquele capítulo, Allan Kardec diz o seguinte, um dos problemas bem difíceis da nossa vida moral é o perdão. Porque o perdão não é apenas um ato de dizer, eu te perdoo. É um processo emocional, mental, de consequências físicas. Eu conheço pessoas que me dizem com toda honestidade, eu não tenho raiva, mas tenho uma mágoa que eu não consigo tirar. E nessa mágoa, é claro, eu desejo o mal a quem me fez o mal. Portanto, é perfeitamente normal, porque nós somos constituídos de emoções. Daí o velho ditado, o filho mais querido é aquele que é melhor para os seus pais. Mas, numa família grande, normalmente se destaca um ou mais filhos pela sua dedicação. Não é que os outros não mereçam, é que, às vezes, nem sabem demonstrar. Muitos de nós temos dificuldade de ser gentis, de demonstrar nosso afeto, temos vergonha. Outros têm mais facilidade. E é lógico que a gente se sente muito melhor com quem é alegre, com quem nos desculpa, do que com aquele que é rancoroso. Então, não é uma questão de amar mais, é uma questão de estar melhor ao lado de alguém. Então, os espíritos que nos odeiam, porque nós lhes fizemos mal, devem perdoar-nos. Porque, enquanto houver nele sofrimento, nós somos o culpado. Fomos nós que o atiramos no poço. E se ele nos odeia, é porque nós não agimos corretamente. Ou porque, talvez, na sua inferioridade, ele viu o mal no lugar do bem. Então, diz Kardec, primeiro, a gente, diante de uma bênção que é a dor, deve tomar três atitudes. Alguém me ofendeu, radicalmente, e eu soube. Então, a minha atitude é digerir. Eu tenho que analisar se a pessoa fez ou não, se tem razão ou não. Mas, seja qual for o resultado do meu exame, eu devo, primeiro, compreender. Porque nós não somos o que aparentamos. Eu tenho uma conduta própria quando estou em paz, quando tudo está bem. E tenho outra quando estou sob o peso de um conflito, de uma angústia, de uma incerteza. Quanta gente é rude, não conosco, mas com alguém que lhe ofendeu, e ele recebeu aquele peso, ficou amargo, e nesse momento desabafa, sem dar a impressão que é com este, mas é aquele que ficou no passado. Alguém acendeu o pavio da bomba, que vai explodir no outro contato. Então, nós temos que tomar conhecimento e verificar se ele tem razão. Porque, muitas vezes, o outro tem razão, ou até nos ofender. Não tem razão de ficar de mal, nem ter ódio. Mas de reagir é natural. Primeiro passo. Segundo, o arrependimento. Meu Deus, para que eu fiz isto? Por que eu estou reagindo? Qual é a vantagem que ele adoeça? Então, ele vai para o inferno? Que Deus é este? É meu pai. E ele disse que ninguém, nenhuma alma se perderá. Então, não adianta eu mandar ele para o inferno, porque ele não vai. E se não tiver cuidado, é a gente que vai no lugar dele. Porque eu posso fazer o mal e me arrepender. E o que foi vítima do mal? Procurar dignificar-se e também se arrepender. E aquele, talvez, ex-inimigo, muitas vezes, se torna um amigo. Nós temos, muitas vezes, antipatia por alguém. Quando a pessoa chega, a gente diz, ah, meu Deus, já chegou. Depois, a gente vai tomando amizade e se torna, talvez, um dos melhores amigos. É que, no começo, a pessoa tinha dificuldade, era antipática. E depois, por qualquer razão, ficou antipática. Então, segundo, está esclarecido, arrepender. Terceiro, pagar, reabilitar-se. Porque, por exemplo, se alguém me fez um prejuízo econômico, me levou à miséria, o que adianta eu ficar com esse sentimento de ódio? Fico mais miserável ainda. Porque, enquanto eu penso mal, eu atraio espíritos maus. Se eu fico com ódio daquele que me ofendeu, eu faço uma ligação psíquica. De vez em quando, quando eu te lembro dele, disparo uma flecha miserável. Ele vai vir. Deus vai cobrar por mim. A gente ainda tem isso, não é? Eu, quando era menino, fazia antes. Não, eu deixo para lá, mas Deus vai cobrar. Era de uma covardia danada. Porque uma coisa menina, botar Deus contra ele, já venceu a batalha. Quando eu percebi que Deus não era contra, nunca. Era sempre a favor, até no erro. A pessoa erra para acertar depois. Ninguém passa uma vida sem erros, sem equívocos, sem experiências negativas, como experiências positivas. Às vezes, tomamos uma atitude e ela é um resultado fantástico. Outras vezes, nós tomamos uma atitude que nos parece fantástica e a reação é muito pior, porque nós somos pessoas emocionais. E no emocional, nós não vemos a pessoa como é, mas a pessoa como está. Se eu estou com raiva, mesmo agora, quando é que eu tenho uma raiva antes da palestra, eu não venho de cara amarrada, porque eu já sou velho bastante para ter vergonha. Então, eu dou aquele ar leve, mas eu fico dizendo assim, que Deus te abençoe. Não hoje, mas daqui a uns 20 anos, depois que você purifique, eu dou o meu jeito. E hoje, com a idade, quando algo me faz alguma coisa, ele vai ficar velho. Olha que vingança. Quando ele ficar velho, ele vai pagar direitinho, porque a velhice é uma benção para quem sabe viver. Outra coisa é quando a pessoa me subestima, ou, por acaso, um jovem intelectual, com muita cultura e pouca dignidade, me olha qual é a superioridade, eu digo assim, sorrindo, pois é, eu já fiquei velho, e você, eu não sei. Isso é uma vingança da gente, não é? A gente está se vingando, rindo. É, meu bem, eu já tenho meus 90, agora você, eu não sei. Isso é uma praga terrível. Então, a necessidade do perdão é inerente. E é através dela que nós vamos adquirir a nossa plenitude. Na apometria, por exemplo, é estabelecido que, se obedecer aquele ritual, que o espiritismo não tem, no espiritismo todos nós nos salvaremos. Na apometria, não. Os que são maus serão destruídos. E isso, para nós, é uma aberração. Porque ninguém tem o poder de destruir. Só Deus que construiu. Nós fomos construídos pelo psiquismo divino. E o psiquismo divino somente nos faz crescer. A lei é de progresso. Por mais que eu faça o mal, um dia eu desperto. E me modifico. Porque o bem é a nossa fatalidade. Nós estamos no mundo para o bem. É tão formidável o bem que a gente sofre. Mas quando a gente encontra um novo caminho, uma estrada florida de bênçãos, como se modifica? E como nós passamos a achar a vida encantadora? Eu me lembro de uma amiga que era uma grande intelectual. E era muito séria. Ela tinha muito cuidado quando conversava comigo. Ela era materialista. E um dia ela me disse assim, Divaldo, eu não creio em Deus. Não consigo. Eu compreendo. É uma questão de dimensão mental. Mas, eu não posso negar que tudo na Terra é perfeito. Eu disse, mas tudo, doutora? Tudo. Eu fui examinar um exame de fezes. com muito cuidado. Você não faz ideia da beleza no microscópio das partículas fecais. É tão brilhante. Tem formas. Tem movimentos. Tem vida. Que a gente esquece que é uma partícula fatal. Porque tudo é bem. Ela não é mal. Ela é o adubo da nova alimentação do indivíduo, da vida. Porque Deus estabeleceu tudo dentro de um programa para o melhor. E eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha consultado um microscópio. Certa feita, eu estava no laboratório de um amigo e ele tinha muitos microscópios. É um grande pesquisador. Eu pedi. Ele disse, olha, eu gostaria que você mostrasse uma célula. Eu sei o que é muito bem. Mas nunca vi. As diferentes. Não preciso ver VAD. basta ver Jumã. Ele me levou. Eu vi a célula. Vi o momento que ela fez a divisão. Que a outra substituiu. A vida pulsante. Isso é a célula. Aqui está, por exemplo, uma célula sanguínea. Uma hemácia. Aqui está o nosso soldado do organismo. Aquele que nos salva, que agride, os micrófonos que nos invadem. e eu passei a ver beleza em coisas que antes não estavam na minha definição de beleza. Porque cada um de nós tem uma definição de beleza. Nem tudo que é bonito para mim é para outro. Eu conheço pessoas que eu acho horríveis. E digo assim, como é que casou? Meu Deus, foi feitiço. Porque não é possível. E outras lindas que não acham nem bom dia. Mas, meu Deus, e a pessoa se acha belíssima, mas sem sorte. O caso da sua não tem sorte. Nesta encarnação eu não tenho sorte. A sorte são os atos que a gente praticou no passado. Daí, a apometria é uma filosofia com visões espíritas. Porque o fundador eu conheci pessoalmente em Porto Alegre. Ele era médico do Hospital Espírita de Porto Alegre e a esposa dele era médium. Ele, aliás, era muito meu amigo. Ambos. Isso por volta de 64, não, 54, 56. Ele era um homem dedicadíssimo. Uma pessoa de caráter ilibado. Convivemos muito. Depois, as distâncias e os compromissos nos separaram um pouco. não separaram por briga, distanciaram-nos. E um dia, eu recebo um tratado de apometria. Eu fui ler. Era dele, era de Dr. José. Então, eu achei que, como raciocínio, era interessante. Mas, quando chega no tratamento da doença, é absurdo. Por exemplo, vem um espírito. Eu sou inimigo dele, ele me assassinou e eu tenho que me vingar. Então, o apometrã lhe diz alguma coisa. E diz, agora você vai virar um espírito bom. Um, dois, cinco, sete, vá. E aí, ele fica bom. Ele fala, fica tudo ótimo. Eu achei isso infantil. Porque nem criança age assim. Mas, é sério para eles. Para mim, é infantil. que ajuda a quem acredita por causa do fenômeno do indivíduo fazer o seu trabalho mental de auto-sugestão. E outros absurdos. Destruírem o espírito. O espírito mau, rebelde, que não atende, ele aí destrói. Imagina. A gente não destrói uma ferida. Ela se transforma através dos tecidos. Quanto mais destruir uma vunda, o espírito desagregasse e morrer o espírito. Tecnicamente, estou falando à luz do espiritismo, é impossível. Porque desobedece a todas as leis de todas as religiões. Todas as religiões falam da imortalidade da alma. Se destrói a alma, ela não é imortal. Daí, o espiritismo nos traz um alento de sempre encontrarmos um meio para a felicidade. O que hoje me é aspereza, amanhã é lição de misericórdia. O que hoje me é mau, amanhã pode ser uma lição de extraordinário valor. Eu li a história de algumas vidas ateias, inclusive a de Freud. Não apenas uma história, várias biografias. e o que mais me fascinou foi quando eles reverteram, deixaram o ateísmo e se fascinaram com uma vida transcendental. Não quer dizer que acreditaram em tudo, mas aceitaram um princípio inteligente para construir o universo. Porque, para eles, o universo foi um acaso. E, às vezes, eu digo, não é possível. Tem que ler para acreditar. Como é a teoria? é que no universo havia duas forças, duas energias. Então, já havia alguma coisa. Essas energias se potenciaram como um time de futebol. Um ficou mais forte do que o outro e, pum, venceu. Teve um estondo, o Big Bang, o extraordinário estondo de partículas. E, aí, essas partículas saíram. É o universo que está a expansão infinita pelas suas multiplicações. Para mim, com a maior elasticidade mental, eu não vejo lógica que uma força destrua a outra tornando-a a causa de um universo. Porque, se esse vencedor derrubou o outro, o vencedor é que deveria multiplicar, não o vencido. Então, tem umas teses que são muito interessantes, mas que não compartem com as técnicas doutrinárias do espiritismo. do espiritismo. Então,